Boa tarde pessoal, tudo bem? Amanhã são as eleições e se teve alguma coisa que serviu nesse processo foi ter mostrado que nós somos um povo unido, que existe um elo entre nós, nós somos brasileiros, existe uma identidade nacional. Então não deixe que te envergonhe, você não tem que ter vergonha por acreditar naquilo que você acredita. Você não é fascista por defender a família, você não é brega por ter orgulho da bandeira e principalmente você não é ignorante por acreditar em Deus. Independente dos governos, essas coisas são eternas, elas permanecem. Então que segunda-feira nós possamos acordar e viver uma nova realidade com um país justo, com um país que governa para os brasileiros. Boa eleição e Deus abençoe.